Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Barcelo e estamos de volta com o Flotsam. O pessoal gostou, então vamos iniciar uma série nesse jogo, né? É um jogo que eu acho que tem muito futuro, espero que eles fiquem lançando atualizações constantes, igual o pessoal da Clay fez com o Oni e continua fazendo até hoje. E vamos ver onde é que vai dar isso aqui, eu estou gostando do jogo, eu gostei bastante da parte inicial do jogo, é interessante. Faz você ter estratégias diferentes, as pessoas vão jogar de maneiras diferentes umas das outras e isso é interessante, não é aquele modo engessado de jogo, todo mundo faz a mesma coisa. Entendeu? Aqui cada um pode fazer uma coisa ou não, né? Beleza? Então vamos iniciar aqui, vamos começar um novo jogo. Aquela outra base deixa pra lá, foi uma base de apresentação do jogo. E vamos colocar o nome aqui da nossa base de... vamos lá, deixa eu ver... Vila... Wilson! 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 Vamos lá! Vamos dar aqui um pause. Ó, saímos perto de bastante plástico, interessante, né? Eu não sei se sempre sai perto de plástico assim, mas saímos perto de bastante plástico e plástico é essencial no início do jogo, né? Então já vou colocar aquela boinha aqui e vamos tentar resgatar o máximo de plástico possível. Vamos colocar os três aqui pra resgatar e já vou soltar a pausa. Me parece interessante, pelo menos no início do jogo aqui, ruxar o barco catar lixo, né? O barco catar lixo. Ruxar, não tem como ruxar tecnologia, né? O jogo meio que deixa a gente travado nessa parte, mas eu acho que o ideal é a primeira pesquisa ser a oficina. Porque liberando a oficina a gente libera um monte de coisa, né? Liberando a oficina. Libera o cano e libera os parafusos, né? O parafuso eu ainda não cheguei nem a usar, eu acho. Se eu não me engano, eu não cheguei nem a usar. Mas eles estão resgatando plástico já ali. Já temos 15 de plástico, eu acho que eu preciso de 10 pra começar a secar madeira. Vamos ver... É isso mesmo, 10. O que eu vou fazer? Eu não vou focar muito em construir passarelas, porque gasta muito plástico. Então eu vou tentar usar o máximo possível aqui do meu coração da cidade inicial. Pra gente ver o que a gente consegue aprontar. Deixa eu ver aqui os meus náufragos, o que nós temos aqui. O Summy Float anda rápido. O Wave Breaker bebe menos, bom. E o Boy Toy bebe mais. Então ficou igual, né? Ficou elas por elas. O Summy Float eu vou colocar ele pra construir. E o transporte, eu vou deixar todos com o transporte muito alto. Eu acho que é interessante no jogo que todos transportem o material pro material não ficar parado. Me parece uma estratégia interessante. Também o que me parece interessante no jogo, é você fazer o máximo de construções, as construções o mais perto possível dos seus depósitos. Porque aí, por exemplo, que nem aqui, ele só joga madeira molhada daqui pra cá, entendeu? Tipo, ele não fica procurando o que fazer. Vou colocar mais um varalzinho aqui. Tem quanto de plástico? 24. Vamos começar com 3 varais pra gente ver como é que fica, se fica legal. 3 varais. Vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Depois de secar madeira, a gente já pode pular direto pro galpão de mercearia. E aí a gente já faz corda pra fazer o ponto de ancoragem. Vamos ver. Então aqui madeira. Aqui madeira também. Por enquanto ainda não tô pegando nada de madeira. E aqui madeira também. Então o que que eu vou fazer? A minha boia, a minha boia, acho que tá no tamanho mínimo. Acabou já. Tá, agora vamos misturar aqui plástico e... Aumentar plástico e madeira. Aí beleza, eles vão conseguir pegar toda essa área aqui. Ok. Já vou começar a secar madeira. Muito bom. Deixa eu ver. Ó, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou pegar uma plataforma daqui. E vou construir ela com o mínimo de tamanho, que é 8. E aí eu vou abrir mais duas plataformas. Com oito também. Pra cá. Isso aqui eu tô inventando agora, tá? Ah, que interessante. Tá, por enquanto vamos deixar reto. Oito. Aí. Já estão secando madeira. Beleza. Ó, já tem... Vou ter madeira o suficiente já pra fazer a oficina, provavelmente. Então eu já vou fazer a oficina aqui do lado, ó. Já vou meter a oficina aqui, ó. Quanto mais perto dos depósitos, melhor as oficinas. Isso aqui no jogo são chamados de fazendas, né? São construções aonde... Aqui, ó. Tá marcado. Aqui são construções que produzem recursos automaticamente. Não precisa de um náufrago pra ir lá e trabalhar nessa construção. Já vai sair aqui já o meu galpão. Eles estão pegando madeira. Como é que tá a minha área de estocagem? Beleza. Tem espaço pra bastante madeira e plástico. Isso é bom. Tem muito plástico em volta. Então, o jogo, acho que ele é meio que um bait pra gente no início aqui, de deixar tanto recurso disponível. Porque aí você fica querendo pegar todos os recursos disponíveis. Ó, já posso fazer a corda aqui, ó. Vamos fazer umas... Uma, duas, três... Quatro... Quatro? Quatro eu acho que tá bom. Quatro cordas. Tá, eu não preciso me preocupar muito com comida. Pelo menos, acho que até a terceira base, acho que eu não preciso me preocupar muito com comida. E na terceira base vem água também. Então, eu vou tentar não fazer água até lá. Vamos ver o que a gente consegue aprontar fazendo isso. Estou indo pegar mais recurso. Falta madeira. Estou indo pegar madeira já também. Beleza. Está produzindo a corda. Acho que seria interessante buscar madeira aqui do lado, né? Madeira aqui, ó. Vou mandar um só vir aqui atrás de madeira. Tem dois aqui. Tem três aqui. Vou colocar dois aqui. E um vai lá pegar madeira direto, que aí eu consigo recuperar madeira mais rápido. Interessante. Vamos desenvolvendo estratégias enquanto aprende a jogar. Isso aqui me parece uma boa ideia, deixar próximo aqui as fazendas aqui, pelo menos do coração da cidade no início. Que aí eles só jogam o material de dentro pra fora, ó. Eu já estou com 48 de plástico já. Já está ocupando praticamente todo o espaço da base. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a minha plataforma. Vou gastar mais plástico. Isso aqui também consome plástico, né? Então, eu vou pôr aqui, ó. Como eu estou pretendendo fazer os pontos de ancoragem aqui. Então, eu vou fazer depósitos aqui na frente, ó. Fazer depósitos aqui na frente. Porque aí, quando eles trouxer o material dos barcos, eles já jogam aqui dentro direto. O interessante seria que eles ficassem no outro lado, né? Porque aí eu faria mais locais de uso desse material que vai ser estocado. Tá, peraí. Vamos fazer aqui, ó. Estou pretendendo fazer isso aqui, ó. Rapaz, o jogo não está deixando eu... Aí. Vamos aqui. Vamos aqui. Quanto mais barco catar lixo eu tiver, melhor. Vamos aumentar essa passarela um pouco. Aumentar ela mais oito. Ó, meu plástico foi todo já. Não, deixa três barcos por enquanto. Deixa eu armazenar um pouco de plástico aí. Tem plástico ali para pegar. Tem mais plástico ali. Tá vendo? A área que eles podem pegar plástico está quase esgotada já. Barquinho. E aí a gente já pode ir atrás do nosso primeiro objetivo aqui. Eu posso limitar a quantidade de recursos que eles estocam, né? Mas aqui no início eu não acho que seja uma boa ideia ficar limitando muito, não. E também não acho uma boa ideia ficar produzindo muita lenha. Eu acho que o melhor a lenha é produzir sob demanda, né? Igual a gente faz com energia no One. Porque ficar estocando muito material à toa não parece ser uma boa ideia nesse jogo. Você tem que ficar só com os recursos que você vai utilizar. Mas pelo menos no início, né? Talvez depois que tenha depósitos maiores, alguma coisa assim. Eu não sei se depósito aqui eu ainda não cheguei a fazer. Pátio de depósito, mas eu acho que ficar bem mais itens. E aí fica melhor para começar a estocagem, né? Ó, vamos atrás lá das velas, ó. Resgatar. Deixa eu ver aqui. É, a água vai que vai, né? Então, construir as camas, eu estava dando uma olhada. Eu não sei se no início aqui é realmente necessário fazer as camas. Porque quando eles chegam no descanso zero, eles dormem até voltar para o descanso máximo. Mas aí eu não sei se tem muita diferença de dormir na cama ou não. Se vai, se realmente faz muita diferença no descanso aqui, na maneira como o descanso sobe de volta. Eu acho que deve fazer muita diferença, principalmente quando constrói a casa, né? A casinha aqui, ó. Só que para fazer a casa precisa de sucata metálica. Isso aí eu acho que é só no quarto mapa em diante eu acho que tem sucata metálica. Ó, já pegou o material já. Vamos fazer aqui o ponto... Aí está voltando ainda, calma. Ó, está vendo? Falta plástico. Está vendo? O plástico acaba muito rápido, mano. Muito rápido o plástico acaba. Ó, a gente pode buscar plástico aqui, ó. Tem mais perto que aquele? Não, né? Esse aqui está dentro da área aqui, mas o restante é mais madeira. Eu acho que eu vou pegar aquele plástico ali antes de mudar de tela. Ó, o pessoal está cansado já. É, eu estou produzindo madeira agora. Ele pega de 10 em 10, se eu não me engano. Aí eu posso construir mais um barco. Quanto mais barco de sucata, de pegar sucata eu tiver... É, catalixo, né? Barco catalixo eu tiver... É melhor. Porque aí os meus náufragos não vão precisar nadar e quando eles nadam eles perdem tempo. Porque eles só conseguem voltar com 5 de recurso. Quando eles vão com o barco, eles voltam com 10 de recurso. Então faz uma baita diferença. Dobra a eficiência, né? Ó, já posso fazer mais barco catalixo. Está vendo? Fazer os depósitos em frente onde o barco está, ó. É interessante porque eles tiram do barco e já jogam no depósito, ó. Olha lá. Mais um aqui. Como eles estão priorizando sempre o transporte, então eles ficam mais dentro da base aqui fazendo o transporte das coisas. E dá para fazer a vela. Aonde eu posso fazer a vela? Acho que... Vou fazer aqui, ó. Uma baleia cantando. Beleza, 14 de água. Vamos ver se dá para manter com essa quantidade de água até o terceiro mapa. E aí a gente tenta fazer duas estações de tratamento de água, né? De dessalinização de água. Como é que é o nome mesmo do negócio que eu não lembro? Destilador. Dois destiladores a gente tenta fazer. Já vai construir ali nossas velas. Talvez um deles indo buscar seja interessante, né? O Sammy é o meu mais rápido. Pesca, fabricação e fio. É verdade. Ele é melhor. Ah, mas vamos buscar agora 20 de plástico, mas eu acho que eu vou ir para o próximo mapa já, porque eu já estou com 12 de água. Vamos para o próximo mapa. Bom, eu acho que já deu para ter uma ideia mais ou menos do que a gente pretende fazer nessa série aqui. A gente vai descobrindo aos poucos e aí conforme a gente for melhorando, a gente vai iniciando outras bases. E vai sempre refinando as nossas decisões, né? No jogo. Então a gente se vê no próximo episódio. Um trocando de tela aqui. Até lá. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.